Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal Enfoque, que recebe, com muito prazer, o vereador à Câmara Municipal de Santos, Brás Antunes Matos Neto, hoje no PSD, Partido Social Democrático, depois de um período de filiação no PPS, Partido Popular Socialista. Aliás, vereador, é sobre exatamente esse tema, essa mudança partidária que eu gostaria de iniciar essa entrevista. Querendo saber que razões o levaram a deixar o PPS, que é um partido, o próprio nome já diz, um partido com características, um ideário socialista, por um partido social-democrata, portanto, de centro-direita. Obrigado pela presença, vereador. Muito obrigado, Chico. Eu é que agradeço o convite aqui do Jornal Enfoque. Muito obrigado por voltar a esse guerreiro diário aí da nossa cidade. E parabéns aí pelo seu trabalho. Olha, eu só havia tido um partido na minha vida. Nesse ponto eu sou meio tradicionalista. Fiquei 12 anos no Partido Popular Socialista, o PPS, com muita honra, um partido fantástico, muito bom. Tenho amizade com as grandes lideranças nacionais, Davi Zaya, que é o presidente estadual, Arnaldo Jardim é secretário de Agricultura do governador Alckmin, e o presidente nacional, Roberto Freire. Então, sempre circulei bem com essas lideranças. E, na realidade, eu saí já o ano passado. É que agora está se falando muito em janela, em direção. Eu já saí o ano passado. Nas eleições de 2012, eu fiquei de fora ali por 286 votos. Entretanto, continuei no partido, na militância, na construção. Mas achei que, em determinado momento, era hora de mudar de ares, respirar novos ares, fazer novas... uma reciclagem, fazer novas alianças, enfim. E olhar a política de um novo ângulo. Mas nada contra o PPS, nem municipal, nem estadual, nem nacional. Tanto é que, antes da minha saída, eu liguei ao Roberto Freire, ele insistiu muito para que eu ficasse. Ao Davi Zaya também liguei, que é o presidente estadual e o presidente nacional. E eu, naquela oportunidade, passado esse tempo todo, Chico, eu fui convidado por 14 partidos. Bom, até que não é muito, né? É um número que tem voto, né? Quem tem voto acaba sendo convidado, né? Não, mas isso eu falo assim, mas você sabe que não é mérito nenhum, porque nesse momento, não foi agora que eu fui convidado, mas no momento político, você é cotejado, você é convidado, chamado. Então, eu fiquei muito honrado. Mas, na realidade, eu escolhi o PSD, né? E foi assim como quando eu tinha ido para o PPS, eu havia sido convidado por cinco partidos e eu escolhi o PPS. Então, eu acho que a nível municipal pesa muito. A gente vive um município, como dizia o Franco Monteiro, o cidadão vive na cidade, não no Estado nem na federação, né? Então, as pessoas aqui, através do presidente de honra, o Marcelo Teixeira, o presidente da executiva municipal, Marco Aurélia Degas, o coordenador regional do partido também, o Paulo Viasoski, enfim, essas pessoas e mais os militantes, mais as pessoas em volta, me sensibilizaram que devia ser o partido que eu deveria abraçar. E será candidato agora, em outubro, eu imagino, pelo PSD. Sim, serei candidato pelo PSD. Eu me desfiliei do PPS em julho do ano passado, me filiei em setembro do ano passado no PSD. Quer dizer, eu saí três meses antes do momento da lei antiga, que seria um ano, para que o PPS pudesse ter uma nova visão sem a minha presença. Nada de... Somos amigos, temos uma boa relação. E agora, no PSD, é uma nova caminhada, uma nova vida. Serei, sim, candidato. É um momento, claro, que não é o momento eleitoral ainda, mas é um momento onde se posiciona. Falta seis meses. É verdade. Passa rápido. Quando a população percebeu a eleição, já acabou. Já chegou a eleição. E eu acho que é isso que a população queria. Um encurtamento do tempo eleitoral, 90 dias, vamos passar para 45 nessa eleição. Claro que quem está fora, é mais difícil você demonstrar que é candidato, mas a luta continua. Mas também quem já foi vereador por dois mandatos, dois mandatos, então também tem toda uma trajetória e uma experiência muito grande. Agora, virador, eu queria, antes de passar para a questão municipal, eu queria levar a discussão para a questão nacional. Porque, veja, discute-se muito hoje, o tema do momento, é evidente, é a questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vários partidos, então, uns a favor, outros contra, enfim. E o seu partido em nível nacional é um partido que faz parte da base aliada do governo. A presidente Dilma, inclusive, a liderança maior do PSD, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, é ministro da presidente Dilma, como se sabe, ministro das cidades, uma das pastas mais importantes do governo federal. Pergunta ao senhor, o PSD hoje, ele é contra o impeachment da presidente Dilma, até por fazer parte da base aliada. E o PSD local, municipal, o qual o senhor integra? Qual é a posição do PSD em relação ao impeachment? É a de acompanhar a postura hoje do partido em termos nacionais? Bom, em primeiro lugar, eu, no momento anterior, que seria o ano passado, retrasado, eu mesmo via o início da turbulência, mas clamava que as coisas se estabilizassem no nosso país, porque, à guisa de uma estabilização econômica, política, enfim, que não aconteça, por mim, não teria acontecido o que está acontecendo. Entretanto, nesse momento atual, Chico, a gente percebe que a presidente da República não tem mais ambiente político e respaldo popular para continuar no cargo que ela ganhou nas urnas. Então, na realidade, eu acho que o PP, o PSD nacional, através do ministro Kassab, presidente nacional da legenda, está no ministério. Você sabe, ele não tem vínculo com o PT, ele foi vice-prefeito da capital paulista. Foi adversário do PT. Foi adversário, inclusive, foi vice do José Serra, que era do PSDB. Quando o José Serra saiu para a eleição, ele assumiu a prefeitura, depois, legitimamente, foi reconduzido ao cargo, fez um grande governo em São Paulo. Pelo menos os paulistanos agora dizem que estão com saudades. Muitos amigos meus que moram lá, têm familiares também. Entretanto, naquele momento, ele, sem mandato, foi convidado, por ser também o quarto maior partido do Brasil, o PSD, para ocupar um cargo de ministro. Você sabe que os governos, seja municipal, estadual ou federal, têm feito a chamada coalizão. Quer dizer, a junção de partidos em apoio a um determinado governo. Garantia a governabilidade. Garantia a governabilidade. E ele foi fazer o trabalho dele com o ministério importante, ministro das cidades, onde ele tem realizado muitos trabalhos. Aqui mesmo, em Santos, a semana retrasada, sábado retrasado, nós estivemos com ele, quando ele veio inaugurar o conjunto Caneleira 3, Caneleira 2, com 80 apartamentos, destinando verbas aqui para a região, e também em outros locais, como foi a São Vicente e tudo mais. E, na realidade, o ministro Kassab está, o prefeito Kassab, ex-prefeito de São Paulo, estava procurando, acredito que, um espaço político para ele. Nesse momento, a recomendação que nós fizemos aqui da executiva municipal é que ele se afaste. Então, há uma sugestão, uma PSD local, no sentido de que o PSD se afaste do governo. Se afaste do governo. Desembarque, para usar o termo da moda, desembarque do governo. Desembarque, naturalmente, nós somos uma célula. Mas o que ocorre é que, nós estamos falando de política, né? Nós não estamos indo para a esfera judicial, que é um outro setor. Mas, na esfera política, a gente tem notado que a presidente não tem mais governabilidade. Acho que ela perdeu as condições de governar. Então, dia após dia, a imprensa sempre surge com um fato novo. Acho que a presidente errou. Eu acho que, politicamente, ao nomear o ministro, Lula, né? Para o cargo, chefe da Casa Civil, porque isso foi uma... Como dizem alguns senadores, parece que decretou o final do mandato dela e a possibilidade de um terceiro mandato do ex-presidente Lula, né? O presidente Lula tem a marca na história dele, com as realizações dele, né? A gente não pode tirar o mérito de quem faz. Eu estou falando na esfera política, né? E, claro, mas nesse momento não tem. E acho também que o partido, é no meu mal de ver, que o partido que a presidente ocupa, que é o Partido dos Trabalhadores, um partido respeitado. Aqui na nossa cidade nós temos nomes respeitabilíssimos, quer dizer, como a ex-prefeita Thelma de Souza, tivemos o ministro da Saúde, Arthur Quioro, tivemos bons parlamentares. Ninguém está... Eu não estou generalizando, né? Que todo petista é ruim. Muito pelo contrário, tem muita, muita gente boa. Eu acho que poucas pessoas mancharam o partido e tirou essa governabilidade. Agora, eu acho que ela está errando também, ou o partido aí, é o partido que está errando, indo às ruas de vermelho. O Brasil é verde, amarelo, azul e branco. Então, eu acho que isso está acirrando mais os ânimos, porque parece que hoje as pessoas que gostam do vermelho como adereço nem podem usar, porque está dividido o país. Está dividido. Então, eu acho que ela perdeu a possibilidade. O senhor, pessoalmente, entende que o PSD deve desembarcar do governo. E se o fizer, pela importância do PSD em termos numéricos na Câmara Federal, dificilmente a presidente vai escapar do impeachment. Porque hoje, se o PMDB desembarcar e o PSD também, dificilmente ela terá votos suficientes para segurar o impeachment. É como tudo, né, Chico? Nós temos uma divisão. Aqui em São Paulo mesmo, nós temos quatro deputados e parece que não há um consenso ainda estabelecido. É, o PSD está dividido. Está dividido. Como eu acho que o pêndulo dessa situação é o PMDB, né? O grande partido nacional. Se o PMDB desembarcar integralmente, integralmente, né? É que houve aquela possibilidade. E eu acho que é bem possível. Nem mesmo o Lula se assumir o ministério. Não, nem mesmo o Lula. Porque eu acho que uma outra possibilidade que tinha sido aventada era a cassação da chapa. Essa não aconteceria. É, aí eleitoral. O Temer é do PMDB. Então, quer dizer, ficaria... Aí depende do Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, não depende tanto da Câmara dos Deputados. Exatamente. É um mérito. Agora, eu acho que sobrou a situação do impeachment ou da renúncia, né? Que eu acho que ela já declarou que não irá renunciar. Não irá renunciar. Nós estamos na cidade, né, Chico? A gente sente nas ruas o que está acontecendo. É, vocês recebem o clamor das ruas. O clamor. Então, veja bem, eu... É no vereador que a coisa chega. É, no vereador que a coisa chega. Embora eu esteja aí com mandato de 15 dias, mas como cidadão mesmo, a gente sente o que está acontecendo. E eu acho que perdeu a estabilidade política no Brasil. Vamos falar um pouco a respeito desse mandato aí temporário de 15 dias. O senhor tem mais alguns dias, uma semana, mais uma semana ainda, como vereador, voltando à Câmara Municipal de Santos. E já, ao o senhor voltar, o senhor tomou uma decisão muito interessante, que foi a de doar os seus subsídios, os seus proventos, nesse período, para uma entidade respeitável, de beneverência de Santos, a Casa da Esperança. Não é isso, vereador? E isso remete a uma pergunta, na hipótese do senhor se eleger em outubro, e passar a voltar a exercer o mandato legislativo. O senhor pretende seguir o exemplo do ex-vereador Jama, que quando exerceu a vereança também, ficou conhecido como o vereador sem salário? Não, eu não pensei nisso, Chico. Na realidade, eu fui tomado de surpresa, na quinta-feira retrasada, eu fui comunicado, fui pela Câmara, olha, o vereador Marcelo vai se ausentar, então a suplente Fernanda não poderia assumir, porque trabalha em outro setor, enfim, e nós estamos, então, convidando para que você tome posse. Eu fiz isso num momento repentino, e em respeito a um dever cívico que nós temos, ser chamado para ajudar a nossa cidade, e em respeito aos meus eleitores, já que eu vou ser candidato, puxa, não vou assumir por 15 dias, até por um dia eu assumiria, né? Claro, evidente, acho que é obrigação. É obrigação, é minha obrigação, não fiz mais nada com obrigação. Quanto à doação, Chico, primeiro, eu não estava contando com esse dinheiro, segundo, eu tenho participado muito das discussões, eu sou conselheiro da Casa da Esperança, da Associação Casa da Esperança de Santos, e eu tenho participado muito das discussões e das dificuldades com a Casa da Esperança, assim como outras entidades da nossa região. É verdade, é uma realidade. Não tiro o mérito. E eu achei que o meu ato de doar o salário desses poucos dias trabalhados, 16 dias, que eu nem sei ao certo quanto será, mas não será nenhuma fortuna, não, eu acho que é mais um ato de chamar a atenção simbólico, um ato simbólico de chamar a atenção para a Casa da Esperança, que lida hoje, Chico, com muita dificuldade. Por exemplo, os nove casos de microcefalia diagnosticados até o momento aqui na região, na região, não é em Santos, todos foram procurar a Casa da Esperança, porque lá tem um departamento na Cituro, né? Que é justamente para pegar as crianças na mais tenra idade, para já se fazer o tratamento, né? E a tendência é aumentar, porque a relação aí com o Zika vírus e tal, a tendência é aumentar. Nós temos aí alguns processos parados, já aprovados em todas as instâncias, aguardando o verbo do governo do Estado, nós temos o trabalho de telemática e temos o trabalho do Rotary Clube de Santos e de todos os rotarianos aqui da cidade que contribuem com a Casa da Esperança. Eu fiz um gesto, Chico, justamente para chamar a luz e para chamar a atenção e para divulgar que as pessoas têm a possibilidade de doar. e para a minha satisfação, na reunião de quarta-feira, reunião almoço do Rotary Clube de Santos, o presidente Roberto Luiz Barroso está viajando, está na China e o vice-presidente, portanto, o presidente de exercício Lamartine, após a reunião, após a divulgação desse fato, foi procurado por três grandes empresários que querem doar, querem saber como podem ajudar. Eu acho que só isso já valeu, né? O futuro a Deus pertence, eu nem sei se irei alcançar uma vaga na Câmara, mas vamos pensar nesse assunto, claro. Mas não vou imitar ninguém, não vou imitar o Jamba nem nada. É que lembra. Eu fiz esse ato extemporâneo, de momento agora, para realmente chamar a luz para a Casa da Esperança. E esse objetivo, como o senhor acabou de dizer, foi alcançado. E tomara que outras empresas, outros empresários, também colaborem, não apenas com a Casa da Esperança, mas com tantas e tantas outras entidades que prestam serviços inestimáveis, relevantes para a população de Santos e da Baixada dos Santistas e que precisam, de fato, da ajuda das pessoas. Então, acho que o momento é esse mesmo. É oportuno, né? Esse gesto é um gesto simbólico, mas da maior importância. Além também de que a política anda tão por baixo no nosso país, em todas as instâncias, mas o que chama atenção é a nível federal, que eu acho que é uma gota no oceano quando as pessoas podem também olhar a política de uma maneira diferente, podendo não pelo dinheiro, torno a dizer, mas pelo gesto de você chamar a atenção de outras pessoas, entidades e empresas que podem ajudar, né? Sem dúvida não. Agora, vereador, o tema é a eleição municipal, é evidente. Estamos aí há seis meses do pleito, praticamente, para a Prefeitura e também para a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal, nós temos aí uma situação interessante. O PSDB, que já era a bancada majoritária no Legislativo, agora parece que já está com dez vereadores, quase metade da casa, e está sendo formado aí um grande grupo de candidatos, de apoio aí ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Como é que o PSDB se posiciona com relação à eleição majoritária? Havia uma dúvida se o PSDB lançaria candidato à Prefeitura ou não, se indicaria o vice do prefeito Paulo Alexandre? Qual é a posição hoje do PSDB? Olha, primeiro, em relação aos dez vereadores que agora adentraram ao PSDB, eu acho que torna-se, historicamente, uma das maiores bancadas já existentes aqui na Câmara de Santos. Isso é prova que o prefeito está trabalhando politicamente também, está trabalhando bastante. Na realidade, o PSDB, um dos motivos que me levaram também a essa sigla, não só o aspecto das pessoas, enfim, a parte filosófica, enfim, que também tem em todos os partidos, mas que isso está muito misturado, foi a possibilidade do apoio ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa. O PSDB vai caminhar com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, não estamos pedindo nada em troca. Vai indicar o vice? Não, não tem essa conversa. Naturalmente que o PSDB, pelo arco de aliança e pela importância do partido a nível nacional e pelo que o Marcelo Teixeira e o Adévers e o Paulo Viasos estão trabalhando, eu acho que nós temos grandes possibilidades de ser convidados a indicar o vice. Porque eu acho, né, Chico, você sabe, você participa muito ativamente da política, você sabe que o vice, você não é candidato a vice, você tem que ser escolhido e o seu partido tem que oferecer a composição, né? Eu acho que o PSDB é um dos partidos credenciados com a possibilidade de indicar o vice. Mas nós não negociamos isso, muito menos secretarias. Nós vamos apoiar pelo trabalho que o Paulo Alexandre está fazendo, por tudo isso que ele tem mostrado para a cidade. E digo mais, viu, Chico, eu acho que nós vamos pegar um momento, se Deus quiser, de ventos mais a favor. Eu lembro muito bem quando eu era vereador à Câmara Municipal de Santos, no primeiro mandato do excelente prefeito João Paulo Tavares Papa, que ele pegou muita dificuldade pela frente, muito descrédito, muita, enfim, só que era um momento, Chico, que o Brasil era um momento do Lula, era um momento do pré-sal, então isso se contrapunha. E o Papa, no segundo mandato, ele foi assim, magnífico, ele nadou de braçada, vamos dizer assim, fez o que estava ao seu alcance. eu acho que o Paulo está enfrentando, além da dificuldade que o Papa enfrentou, ele está enfrentando a segunda dificuldade, que é justamente o momento político brasileiro, o momento econômico, mas eu acho que com tudo o que ele está fazendo, você vê, as policlínicas aí, eu sou uma pessoa da saúde, até o final desse ano ele inaugura dez policlínicas, eu fiz um levantamento, pedi para um amigo meu fazer esse levantamento, dos últimos prefeitos, nós inauguramos oito policlínicas, então, é uma, é uma, acho que é um dado superlativo para quem administra a cidade de Santos. Então, nós vamos de Paulo Alexandre. Vereador, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, mas somos limitados pelo tempo nessa nova plataforma do Jornal em Foc, que é a plataforma da internet, pela Boc News TV, estamos chegando ao final, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Jornal em Foc, pela primeira vez nesta nova plataforma, mas já participantes de outras vezes quando o Jornal em Foc era transmitido pela televisão. Muito obrigado, vereador, mais uma vez. Muito obrigado, obrigado aos seus telespectadores, obrigado a você, Chico, eu sou seu fã, você sabe disso, você é um grande jornalista, um grande entrevistador, obrigado e um bom dia, obrigado pelo convite. Muito obrigado, vereador Brás Antunes Matos Neto, do PSD, Partido Social Democrático, vereador, a Câmara Municipal de Santos. E assim, chegamos ao final de mais esta edição do Jornal em Foc. Um abraço a todos os nossos amigos internautas e até a próxima edição.